O governo federal transferiu a segunda parcela de cerca de 15 bilhões de reais para ajudar estados e municípios no combate aos efeitos da pandemia do coronavírus. No total serão 60 bilhões de reais. A medida tem o objetivo de socorrer estados e municípios que tiveram perda na arrecadação com a pandemia do coronavírus. Já foram liberados 30 bilhões de reais, recursos que devem ser gastos no tratamento da covid-19 e em ações para manter a atividade econômica. Quando desenhamos a medida, a intenção era dar efetividade, previsibilidade e buscar dois princípios, saúde e manutenção do emprego. É verdadeiro para a União, é verdadeiro também para estados e municípios. Além dos repasses, prefeitos e governadores também podem suspender ou renegociar até o fim do ano o pagamento de dívidas que somam mais de 60 bilhões de reais com a União, bancos públicos e organismos internacionais. Em contrapartida, estados e municípios estão impedidos de aumentar as despesas com o funcionalismo e devem congelar os salários dos servidores até o final de 2021, medida que deve gerar mais de 98 bilhões de reais de economia aos cofres públicos locais.